É que nós estamos aqui na fila desde cinco e meia e não tem ônibus. Agora chegou um ônibus aqui, mas diz que não tem motorista, que o motorista que vem diz que não dirige a BR. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui na fila até que hora esperando o motorista? Espera nós. Uai, cadê o Vitório Mediol? Falou que ia melhorar isso pra nós. Onde ele está? Nós estamos aqui sofrendo, aqui ó, fica na fila aqui até cansar. Tem dia que chega no serviço depois do horário, porque os ônibus, quando chega a vir, vai agarrando pela BR aí, tem uns motoristas morrindo. Bom dia, gente. Olha a situação da fila aqui, no final de 7480. Já é o segundo ônibus, não tem motorista, os passageiros atrasados, tem mais de uma hora. Olha a situação da fila. Liga pra empresa, a empresa não dá satisfação pro usuário. Olha o tamanho da fila, os usuários aguardando há mais de uma hora. Olha o descaso da santa edifício. Faz reclamação e os usuários só estão sendo prejudicados. doaka. bem-vado. Agora, eu vou prescrever a gente. Tá, olha o tom, é. Tá. Tá. Certo. Obrigado.